Para participar, hashtag SP Record, o arroba jornal SP Record. Patrícia, o problema no Parque Guarani é que o pessoal construiu muito perto do córrego. Pois é, a Prefeitura ficou aí de fazer uma vistoria, né, pra ver o que faz ali pra melhorar essa região. Obrigada aí pela sua participação na capital, por isso mesmo o CGE, o Centro de Gerenciamento de Emergência, colocou a cidade inteira em estado de atenção por causa aí dos riscos de alagamentos, né. Aqui na Zona Leste, áreas de lazer são precárias, as condições, além de ter poucas opções para as crianças, têm as calçadas em péssimo estado. Obrigada pela sua participação, a nossa produção vai dar uma olhada aqui, a gente sempre mostra isso, né, e principalmente áreas de lazer são importantes aqui pra nossa cidade. Obrigada pela participação, daqui a pouquinho eu leio mais recadinhos, tá? São Bernardo do Campo, a nossa equipe vai entrar em contato com você, Thaís, pra gente fazer uma reportagem aí, tá bom? Obrigada pela sua participação. O Jonathan, boa noite Patrícia, nesse aqui, vamos rapidinho aqui com a Amanda. Patrícia, aqui em Robru está em momento de muita chuva, difícil de sair de casa. Boa noite, é chuva forte em toda a grande São Paulo e também em São Paulo na capital. Obrigada pela participação.